A CIDADE NO BRASIL É CRISTO, JESUS, QUE VEM NOS BUSCAR DESTE MOMENTO ENTÃO VEJA O QUE ACONTECERÁ COISAS QUE NUNCA OUVÍ A SERÁ ESTANDO DOIS NUMA CAMA UM SERÁ LEVADO E O OUTRO É DEIXADO SÓ PILOTOS NO ESPAÇO DEIXANDO O AVIÃO LÁ EMBAIXO NO MAR UM NAVIO SEM DIREÇÃO MÚSICA Breve nós vamos ouvir O som da trombeta ecoar É Cristo Jesus que vem Nos buscar Neste momento então Veja o que acontecerá Coisas que nunca ouvi Aferrar Estando dois no campo Um será levado E o outro é deixado Só Assim como o relâmpago Sai do oriente e se mostra Até o ocidente Assim será a vinda do filho do homem Jesus Oh 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 A CIDADE NO BRASIL